Sala Leitura Sanana realiza a Exposição Educação Rodi Comemora Loro Mundial Criatividade no Inovativo. Atividade Exposição Educação Né, ato promove talento fãsia sirenian, liuliu, ba, emarro, deficiência, sira. Presidente de Comissão Organizadora Elias de Jesus informa, evento Né envolve os estudantes secundários, universitários, no emarro, deficiência, onde todos os estudantes os estudantes produzem pintura. Málico deficiente, nós somos um grupo de clima, nós temos criatividade, nós estamos preparando, nós temos a banda de agora a minha aluga, nós temos um grupo de loco deficiente, no objetivo é convidar a nós, nós precisamos colaborar com nós, nós temos que ter uma parte em sociedade. A coordenadora advocacia para a deficiência Maria de Fátima Ferreira orgulhou que a deficiência se tornou a criatividade e o evento. Maria de Fátima considera a deficiência física, mas a criatividade se tornou a trabalhar assim. A atividade apoia o Sembaixado de Austrália, telemor no Ministério de Juventude e Desporto, Arte e Cultura, no orçamento da atividade Ramutuk Dólares Americano, Rio Lima. O Grupo Sira Nebem participa no evento Ramutuk Dólares Lima no Grupo Lima Magmahiusi Portadores de Ficência.